Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo de vibrações mecânicas vamos resolver um exercício sobre sistemas subamortecidos. O corpo de 8 kg representado na figura é deslocado de 0,2 m para a direita a partir da posição de equilíbrio e liberado a partir do repouso no instante de tempo t igual a 0. O coeficiente de amortecimento viscoso B é de 20 Ns por metro e a rigidez da mola é de 32 Ns por metro. Determinar a frequência natural, o fator de amortecimento e o tipo de amortecimento, a frequência natural amortecida e o deslocamento no instante de tempo t igual a 2 segundos. Vamos fazer aqui primeiro montar a equação diferencial do movimento de um sistema. Então, massa vezes a aceleração mais o coeficiente do amortecedor vezes velocidade mais a constante da mola vezes a posição é igual a 0. Substituindo os valores na equação diferencial do movimento, nós vamos ter que a massa é de 8 kg, o coeficiente de amortecimento é 20 Ns por metro e a constante da mola é 32 Ns por metro. Então, nós temos a equação diferencial do movimento que nós vamos procurar aqui uma equação auxiliar para resolvê-la. Então, colocando aqui como equação auxiliar, 8s² mais 20s mais 32 igual a 0. Nessa equação, vamos simplificar aqui, dividindo toda a equação por 8, nós vamos ficar com 1s² mais 2,5s mais 4 igual a 0. Aplicando aí o discriminante, b² menos 4ac, nós vamos determinar o tipo de sistema. Então, 2,5² menos 4 vezes 1 vezes 4. Vamos chegar a um discriminante igual a menos 9,75. Significa dizer, o discriminante menor que 0, o sistema é subamortecido. Podemos agora encontrar as raízes desse sistema. Então, S1,2 vai ser menos 2,5, mais ou menos a raiz de menos 9,75, dividido por 2 vezes a. Vai falar, mas não tem raiz de número negativo? Sim, aqui entra um número complexo, né? Onde eu pego essa raiz de menos 9,75, eu faço raiz de 9,75 vezes a raiz de menos 1, que vale j. Então, as raízes aqui, S1,2, vão ser iguais a menos 1,25, mais ou menos 1,56125, j. Toda vez que eu tenho ali uma raiz negativa, eu tenho a condição para poder multiplicar o que está dentro da raiz por menos 1, que representa o valor de j. Agora, para facilitar aqui o cálculo do que está pedindo, frequência natural, fator de amortecimento, nós já descobrimos o sistema, o tipo de amortecimento. Ele é subamortecido. Para facilitar, o que a gente faz? A gente vem aqui e constrói um diagrama chamado de diagrama real imaginário, que é exatamente relacionado à parte dos números complexos. Então, no diagrama real imaginário, você vai representar essa raiz. Então, aqui aparece o menos 1,25 com a parte real, e aí nós temos uma parte imaginária positiva, que vale 1,56125, e uma parte imaginária negativa, que vale menos 1,56125. Vou fechar aqui um triângulo. Então, nesse triângulo, em relação à origem, eu posso encontrar essa hipotenusa e um ângulo. São características importantes nesse diagrama. O que nós temos ali no eixo real, que é essa parcela aqui, menos 1,25, ela equivale a o xi ômega n. Então, o fator de amortecimento vezes a frequência natural. Essa parcela que está presa no eixo imaginário, ela vai valer a frequência natural amortecida, o ômega a. A hipotenusa deste cara aqui, ela vai ser sempre a frequência natural do sistema. E o cosseno do ângulo θ, ela vale o fator de amortecimento. Então, com esse diagrama, você já consegue encontrar tudo o que o problema pede. Se você fizer aqui, para esse triângulo encontrar essa hipotenusa, basta você fazer 1,25 ao quadrado, com 1,56125 ao quadrado. Tirando a raiz disso, você vai encontrar que ômega n vale 2. O ângulo θ aqui, você pode encontrar através do quê? O cosseno de θ vai te dar o fator de amortecimento. Cosseno de θ é igual a 1,25 dividido por 2, que é a hipotenusa. Isso aí vai dar 0,625, o que corresponde ao fator de amortecimento. Se você fizer uso das equações, por exemplo, frequência natural. Como é que a gente calcula a frequência natural? É a raiz de K sobre M. Então, substituindo aqui, raiz de K sobre M, nós vamos ficar com 32 dividido por 8. 32 dividido por 8 vai dar 4, raiz de 4, 2 radianos por segundo. É o valor da hipotenusa que nós temos ali no nosso triângulo. Para poder calcular o fator de amortecimento, ele vai ser o coeficiente do amortecedor dividido por 2 vezes a massa, vezes o ômega N. Então, o fator de amortecimento, no caso, vai ser 20 dividido por 2 vezes 8, que é a massa, vezes a frequência natural, que é 2. Isso aí vai dar um fator de amortecimento igual a 0,625. Exatamente o que nós temos ali quando nós calculamos o cosseno do ângulo. Frequência natural. Frequência natural amortecida vai ser a frequência natural vezes a raiz de 1 menos xi ao quadrado. Substituindo, ômega A, que é a frequência natural amortecida, a frequência natural é 2, vezes 1 menos 0,625 ao quadrado. Isso aí vai dar uma frequência natural amortecida, ômega A, igual a 1,56125 radianos por segundo. Exatamente o que nós temos ali no diagrama real imaginário. Então, se você constrói o diagrama, já facilita bastante você encontrar as características do sistema. A primeira parte está resolvida com relação à frequência natural, fator de amortecimento, tipo de amortecimento, e frequência natural amortecida. Agora nós vamos trabalhar com o deslocamento. Ele quer saber o deslocamento no instante de tempo t igual a 2 segundos. Para um sistema sub-amortecido, o deslocamento é dado por essa equação. x de t é igual a 1e menos xi ômega nt, que multiplica a cosseno de ômega A vezes t mais b vezes o seno de ômega A vezes t. Essa é a equação para você determinar o deslocamento no sistema sub-amortecido. Vou simplificar isso aqui para não ter que ficar criando as condições de contorno, sabendo que nós já temos as condições de contorno no início do problema. O bloco é deslocado de 0,2 metros para a direita a partir da posição de equilíbrio e liberado a partir do repouso no instante t igual a 0. Isso quer dizer que para t igual a 0, nós temos ali uma posição x, que seria o nosso x0, de 0,2 e uma velocidade x ponto de 0. Por que 0? Porque ele parte do repouso. Vamos substituir esses elementos para poder encontrar a nossa equação. Porém, temos essas constantes, a constante A e a constante B, que neste caso, num sistema sub-amortecido, vai valer o quê? O A, ele sempre vale a posição inicial, ele vale o x0. Então, no caso, o x0 aqui é 0,2. Então, com isso, a gente já consegue encontrar essa constante, que é 0,2. O B, ele vai sair da onde? O B, ele é a velocidade inicial mais xi, ωn, vezes x0, dividido pelo ωa. Como ele partiu do repouso, isso aqui vale 0. Então, nós podemos escrever que B vai ser igual ao xi, que é ponto 625, o ωn, 2, e a posição inicial é 0,2, dividido pela frequência natural amortecida ωa, que vale 1,56125. Daí, nós vamos tirar que o valor da constante B vale 0,1602. Então, nós já temos as duas constantes dessa equação. Para encontrar a posição no tempo T igual a 2, a gente vai fazer o quê? Vamos substituir cada uma das constantes com os elementos que estão aqui. Então, E elevado a menos ponto 625, vezes o ωn, que é 2, vezes T, que multiplica o A, que é ponto 2, vezes o cosseno de ωa, que no caso aí é 1,56125, vezes T, mais o B, que é ponto 1602, vezes o seno de 1,56125, vezes T. Então, nós já temos a nossa equação. E agora, a gente vai ter que fazer a substituição para tempo T igual a 2. Então, substituindo aqui o x de 2, que seria o tempo igual a 2, e menos 0,625, vezes 2, vezes 2, que é o valor do tempo, 0,2, vezes o cosseno de 1,56125, vezes 2 também, mais 0,1602, seno de 1,56125, vezes 2 também. E que nós vamos chegar a uma resposta de deslocamento para T igual a 2 de 0,016156 metros. Essa aqui é a solução para o deslocamento deste corpo no instante de tempo T igual a 2. Cuidado com esse cosseno e esse seno que você deve utilizar na calculadora em radianos. Senão você não vai chegar na resposta correta. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.